Vamos agora começar de fato a modelagem do nosso prédio, a modelagem aqui da nossa construção dentro do Revit E eu quero começar com vocês aqui nesse arquivo, nesse arquivo DWG, nesse arquivo do AutoCAD E você deve estar bolado, né Diego? Como assim, velho? A gente não ia trabalhar em cima do Revit, esse custo aqui não é construção de um edifício dentro do Revit, Diego Por que danado é que a gente está abrindo aqui um arquivo do AutoCAD? Por conta do seguinte, o engenheiro, o nosso projetista aí e também professor do nosso curso de incêndio Ele desenvolveu esse projeto aqui, foi ele que fez e ele enviou pra mim, ele fez Diego, a gente precisa estar modulando ele dentro do Revit E aí o que acontece? Pessoal, isso aqui é campo de batalha, isso aqui é vida real Você tem duas situações, ou você vai pedir o arquivo em PDF cotado, vai imprimir, né? Vai colocar do lado, vai abrir o arquivo aí, vai sair desenhando Ou você pode ser mais sagaz, você pode ser mais raposa E você pode pegar esse arquivo, o JDWG, importar ele para dentro do Revit E aí em seguida só fazer o desenho por cima, só decalcar aquele seu projeto Que é muito mais rápido, que é muito mais fácil E o que vai deixar sua vida muito mais celere E consequentemente mais dinheiro no bolso, que é o que a gente quer Pelo menos eu imagino que você também queira Então o que acontece? Esse arquivo aqui, a gente tem dois projetos, né? O mesmo, na verdade, um cotado e outro sem cotas E aqui a gente tem quadro de áreas Maravilha, Diego! Eu vou pegar isso aqui tudinho e mandar para o Revit? Não! Então por isso que a gente está aqui nessa aula Dentro do AutoCAD, para você poder aprender como organizar seu arquivo Para enviá-lo para o Revit Então o que acontece, pessoal? A gente só vai precisar dessa planta aqui Então eu vou abrir um novo arquivo, tá? Um novo arquivo aqui do zero, beleza? Esse novo arquivo aqui, Drawing1 E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse arquivo aqui Que não está cotado, está mais limpo Vou dar um Ctrl-C Vou clicar aqui no meu arquivo 1 Vou dar um Ctrl-V para copiar e trazer ele para cá Beleza? Fiz isso, dou aquele meu velho Z, Enter E, Enter, Zoom, Extend E está aqui o meu projeto Sendo que, qual o detalhe, pessoal? Quando você vai importar o seu arquivo do AutoCAD para o Revit Esse arquivo, ele tem que estar aqui na origem do AutoCAD E aí você pode estar se perguntando Mas digo, que papo de origem é essa, velho? É a Matrix? Eu digo para você Claro que não, filhote Você tem que encontrar aqui onde é o eixo 00 do plano cartesiano Então o que é que você pode fazer aqui no AutoCAD? Digita aí REC A de retângulo Coloca 0,0 Foi mal que eu fiquei errado aqui REC 0,0 não é ponta, é vírgula E em seguida você vai fazer o que, galera? Olha só Aqui já está vindo, já está mostrando o seu retângulo que está sendo criado Coloca ele 4,4 Beleza? Isso aqui é bacete, galera Isso aqui é pulo do gato, tá? 4,4 Quando a gente faz isso, o que acontece? Vai ser feito um quadrado de 4 por 4 lá no eixo 0 Então se você der de novo aqui, você entra Entra O que aconteceu? Aqui, eu já consigo encontrar onde é o meu plano Meu eixo cartesiano, meu 00 Aqui foi feito o meu quadrado de 4 por 4 Então o que ia acontecer? Se a gente fosse enviar esse arquivo do AutoCAD assim lá para o Revit Ele ia sair bem longe da origem Ou seja, ia ficar bem complicado de você desenhar ali dentro Dentro dele, dentro do Revit Então eu vou clicar aqui Selecionar todo o meu projeto Apertar M de mamãe, M de Maria Clico no meu projeto E trago ele aqui para a origem Não precisa botar exatamente em cima da origem Mas coloco aqui próximo, tá? Vou apagar aquele meu quadrado que eu fiz como referência E aqui tá filé Tá de boa, tá de brincadeira Tá pronto, galera Quando eu levar esse arquivo aqui para o leito do Revit Ele já vai chegar exatamente ali Dentro do meu plano cartesiano Dentro daqueles pontos lá das vistas do Revit E aí eu vou conseguir estar desenhando Decalcando com muito mais precisão Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar no arquivo Salvar como drawing Salvar como desenho, né? Do AutoCAD E eu vou botar aqui, ó Projeto arquitetônico E vou botar assim, revisado Por quê, galera? Porque eu já revisei esse arquivo E é o que eu vou estar usando de fato Observe aqui não tem problema Levar para o Revit O arquivo 2018, 2017, 2010, AutoCAD Não tem problema nenhum, tá? Visto que o meu Revit é o 2020 Então eu vou apertar aqui para salvar Save Maravilha Já está salvo E agora eu vou fazer o quê, galera? Vou mexer no arquivo anterior Não, deixa lá ele também De boa, tranquilo E eu vou abrir aqui um novo arquivo do Revit Observa que Eu não vou usar aquele arquivo da aula 10 Até poderia, né? Mas enfim, deixa ele lá salvo E eu vou fazer aqui com vocês o processo do zero A gente vai abrir o nosso template aqui do prédio Que a gente desenvolveu juntos Vai em seguida trazer o nosso arquivo DWG do AutoCAD Aqui para dentro do Revit E começar o nosso projeto aqui dentro Qual o outro detalhe, pessoal? Ah, Diego, o meu Revit demora para abrir Não demora para abrir Demora para fechar Não demora para fechar Isso depende E uma coisa que é interessante É quanto maior for o template Quanto mais famílias tiver ali para serem carregadas Obviamente que mais vai demorar Para ele poder estar abrindo ou fechando Beleza? Então está aqui o último projeto que a gente fez Vamos aqui abrir um arquivo novo Qual o template que a gente vai usar? A gente vai procurar aqui Vai buscar a nossa pastinha que a gente está utilizando Construção do edifício do Revit template Aqui o modelo prédio de quatro, provavelmente Vou aqui criar um novo projeto Não é modelo de projeto A gente já aprendeu sobre isso E para a gente inserir agora o nosso arquivo do AutoCAD Que é o que a gente vai fazer, galera A gente vai vir aqui em cima no menu inserir E vamos trabalhar aqui na opção de importar CAD Mas aí é o conteúdo da nossa próxima aula Porque eu quero que você fique aqui comigo Então eu te espero lá Valeu! Tchau!